Olá, nessa aula a gente vai falar sobre o princípio multiplicativo, que é um princípio junto com o aditivo muito útil também para resolver problemas de contagem, como a gente vai ver no futuro. Então, eu vou começar de novo com um probleminha. Então, suponha que nós podemos ir da cidade A para a cidade A. B, através de três caminhos distintos e da cidade B para a cidade C. Por outros dois caminhos distintos. Bom, minha pergunta vai ser então, de quantas maneiras podemos ir da cidade A para a cidade C, passando pela cidade B. Então, a solução para esse problema também é bastante simples. Então, podemos ir de A para B de duas maneiras. Desculpa, de três maneiras e fixada uma maneira DI de A para B, existem sempre outras duas maneiras. de seguir até C. Então, a gente pode representar aqui a cidade A, a cidade B e a cidade C. Então, nós temos três caminhos diferentes saindo de A para B, que eu vou denotar por X, Y e Z. E depois eu tenho dois caminhos diferentes indo de B para C, que eu vou denotar por 1 e 2. Então, é fácil ver que para ir da cidade A para C, passando por B, eu posso seguir os seguintes caminhos. Primeiro, o X, depois o caminho 1, seria fazer esse caminho aqui. Depois, o X e o caminho 2. Depois, o Y e o 1, também é um possível caminho. O Y e o 2. E, finalmente, o Z e o 1 e o Z e o 2. Então, o problema está de certa forma resolvido Porque aqui eu conto a quantidade de caminhos e obtenho que eu tenho 6 possibilidades Mas o que está acontecendo de verdade é que eu tenho, primeiro, 3 maneiras de sair de A e ir para B E fixada cada uma dessas maneiras, eu ainda tenho mais duas maneiras de ir de B para C Então, eu tenho, na verdade, 3 vezes 2 maneiras, que são as 6, que são essas que estão listadas aqui Então, essa é a solução para esse exercício E isso é um exemplo simples do que a gente chama de princípio multiplicativo Que eu vou enunciar agora aqui para vocês, que é o seguinte Então, suponha que um evento x ocorra de x maneiras distintas e que fixada uma dessas maneiras um outro evento y ocorra ocorra de y maneiras distintas logo em seguida, tá bom? então então o evento x e y ocorre de x vezes y maneiras distintas distintas então vamos tentar interpretar no probleminha simples que a gente tinha anteriormente quem seria o evento x e o evento y aqui nesse enunciado então o evento x, no caso seria o evento ir da cidade A para a cidade B ele pode acontecer de 3 maneiras diferentes porque eu tenho 3 caminhos fixado uma dessas maneiras eu ainda vou ter duas maneiras de ir da cidade B para a cidade C esse é o evento y ir da cidade B para a cidade C então o evento x e y seria o evento sair da cidade A e ir para a cidade C passando pela cidade B vai ocorrer de 3 vezes 2 maneiras distintas então esse é um exemplo bem simples do uso do princípio multiplicativo bom aqui eu queria fazer um pequeno comentário sobre esse enunciado do princípio multiplicativo principalmente com respeito a essa palavra aqui então o que eu quero dizer com isso é que depois que o evento x aconteceu para cada maneira em que ele aconteceu ainda existem y maneiras distintas do evento y acontecer então repara que o evento x ele pode ocorrer de várias maneiras diferentes esse número x aqui olha para uma delas fixado a essa aí você vai olhar então para o evento y e se perguntar de quantas maneiras esse evento y ainda pode acontecer se a resposta for sempre o mesmo número y então você pode usar o princípio multiplicativo para dizer que o evento x e em seguida o evento y acontecer pode ser pode acontecer de x vezes y maneiras diferentes então isso vai ficar bem claro agora num problema que a gente pode usar como exemplo eu gostaria de saber quantos são os números inteiros de dois algarismos distintos então como que a gente resolve esse problema a gente precisa de dois eventos um escolher o algarismo que aparece aqui à esquerda e dois o algarismo que aparece aqui à direita bom de quantas maneiras eu posso escolher o algarismo que aparece aqui à esquerda bom eu posso escolher quaisquer dos algarismos que não seja o zero então eu tenho nove escolhas para cá então aqui nove escolhas e agora vamos fixar uma certa escolha para esse algarismo aqui da esquerda a sua preferida por exemplo suponha que aqui eu escolhi o número 6 bom lembrando que o zero não pode ser escolhido então fixado o número 6 aqui eu poderia ter ainda pode-se usar qualquer um dos algarismos que seja diferente do 6 então eu tenho mais nove escolhas para o algarismo a ser utilizado aqui agora por exemplo poderia entrar o zero novamente então bom você escolhe o seu número preferido talvez o 7 aqui e você formou o número 67 mas aqui então eu tenho nove escolhas para a primeira posição fixada uma escolha da primeira posição eu ainda tenho nove escolhas para a segunda posição então eu tenho nove vezes nove que é igual a oitenta e uma escolhas logo são oitenta e um os números com dois algarismos distintos vamos agora considerar um problema no qual a gente precisa usar o princípio multiplicativo em conjunto com o princípio aditivo que a gente acabou de ver nas últimas aulas e vamos considerar esse seguinte problema aqui eu estou interessado em saber quantos são os números pares de dois algarismos distintos então bom esse esse problema é muito parecido com o problema anterior no qual eu queria saber quantos são os números inteiros de dois algarismos distintos mas aqui eu tenho esse problema que eu tenho uma restrição a mais eu só quero olhar para os números pares bom então a gente começa pensando também nas escolhas que a gente pode fazer para cada um dos algarismos e aqui eu olho a primeira coisa que eu quero que os números sejam pares para isso eu preciso que aqui nessa casa só possam ser colocados os algarismos o zero dois o quatro o seis ou então o oito então o que eu podia fazer é o seguinte eu tenho cinco escolhas para o algarismo que vai entrar nessa casa aqui depois fixada cada escolha eu preciso de contar quantas escolhas eu tenho para o algarismo que vai entrar nessa casa aqui e eu poderia fazer a multiplicação desses dois números e achar a quantidade só que aqui eu tenho um pequeno problema que é o seguinte se eu colocar um dos algarismos dois quatro seis ou oito aqui depois eu vou estar proibido de colocar o algarismo zero aqui na frente porque senão eu vou formar um número de um algarismo só então por outro lado se eu coloco o zero aqui eu posso usar qualquer um dos outros nove algarismos aqui na frente então a quantidade de escolhas que eu tenho para essa casa na verdade é diferente quando eu escolho nessa casa aqui números distintos então quando a gente tem esse tipo de problema o que a gente faz é considerar dois casos distintos então o primeiro caso é o algarismo da direita é o zero e o segundo caso que eu vou considerar é aquele em que o algarismo da direita é diferente de zero ou seja não é zero então vamos pensar agora no primeiro caso no primeiro caso eu tenho apenas uma escolha para o algarismo da direita ele tem que ser zero ok então eu tenho uma escolha e fixada essa escolha quantas escolhas eu tenho para o algarismo da esquerda bom eu posso usar qualquer um dos outros algarismos então aqui eu tenho nove escolhas então nesse caso aqui eu tenho um total de nove escolhas pelo princípio multiplicativo nove vezes um é igual a nove já no segundo caso como eu antecipei aqui eu tenho quatro escolhas por quê? porque eu posso escolher quaisquer um dos algarismos dois quatro seis ou oito então faça a sua escolha preferida por exemplo o algarismo seis e vamos contar quantas escolhas eu tenho para o algarismo da esquerda aqui agora e o resultado não é mais nove por quê? bom primeiro que eu não posso mais usar o algarismo seis já que eu tenho que usar algarismos distintos e aqui eu não posso usar o algarismo zero porque eu quero números de dois algarismos então excluindo o seis ou o que foi escolhido para cá e o zero você vai ter um total de oito escolhas para o algarismo daqui logo a gente tem um total de oito vezes quatro são trinta e duas escolhas nesse caso aqui bom agora eu tenho dois eventos que são distintos ou o primeiro algarismo da direita é o o algarismo da direita é o zero ou o algarismo da direita é diferente de zero ou seja dois quatro seis ou oito no primeiro caso eu tenho nove escolhas no segundo caso eu tenho trinta e duas como esses eventos são disjuntos o que o princípio aditivo me diz que o total de maneiras de acontecer esse evento ou esse evento é nove mais trinta e duas que é igual a quarenta e uma escolhas possíveis então veja aqui que a gente usou o princípio multiplicativo em cada um dos casos e depois o princípio aditivo para saber qual é a quantidade total de números a serem usados então o princípio multiplicativo e o princípio aditivo que a gente usou nos problemas anteriores eles podem na verdade ser usados para uma quantidade maior de eventos e não só dois eventos como nós fizemos anteriormente então deixa eu ilustrar isso a partir de alguns problemas vamos considerar o seguinte problema então suponha que temos uma coleção contendo cinco livros de álgebra sete livros de combinatória e mais dez livros de geometria e vamos supor que nesse caso que todos esses livros são distintos ou seja os cinco livros de álgebra são cinco livros diferentes de álgebra o mesmo de combinatória e o mesmo de geometria tudo bem eu estava interessado em saber de quantas maneiras nós podemos selecionar dois livros de assuntos diferentes então vamos pensar um pouquinho na solução desse problema e a solução desse problema ela vai precisar de usar o princípio aditivo porque aqui eu vou ter casos diferentes olha eu posso escolher um livro de álgebra e combinatória ou um livro de álgebra e geometria ou um livro de combinatória e geometria então eu tenho três escolhas possíveis para pares de eventos então representando só pelas iniciais eu tenho uma escolha possível que é álgebra e combinatória uma segunda escolha possível que é álgebra e geometria e a terceira que é combinatória e geometria agora vamos contar o número de escolhas de pares de livro que eu tenho no primeiro caso então voltando ao primeiro caso aqui eu tenho para o livro de álgebra sete escolhas possíveis para o livro de combinatória cinco escolhas possíveis e para o livro de combinatória eu tenho sete escolhas possíveis logo eu tenho um total de trinta e cinco escolhas pelo princípio multiplicativo já no segundo caso eu vou ter cinco escolhas para o livro de álgebra e dez escolhas para o livro de geometria o que me dá um total de cinquenta escolhas e finalmente para o terceiro eu tenho um total de sete escolhas para o livro de combinatória e de dez escolhas para o livro de geometria o que me dá um total de sete vezes dez setenta escolhas e agora eu preciso de considerar esses três casos eles são todos de juntos e pelo princípio aditivo então para três eventos eu tenho que o total de escolhas que é a solução do exercício vai ser dado por a quantidade de maneiras de escolher livros de álgebra e combinatória esse é um evento mais a quantidade de maneiras de escolher um livro de álgebra e geometria e finalmente a quantidade de maneiras de escolher um livro de álgebra de combinatória e geometria que são setenta escolhas e então nós temos um total de cento e cinquenta e cinco maneiras de escolher esses livros aqui outro exemplo que a gente pode usar o princípio multiplicativo é para contar a quantidade de divisores de um certo número então suponha que eu estou interessado em saber quantos são os divisores do número mil cento e vinte e seis mil e bom para a gente solucionar esse problema a primeira coisa que a gente precisa de fazer é fatorar esse número aí e então a gente pode ver que os fatores desse número são o dois o cinco o três e o sete e eu preciso de saber quais são os expoentes ali eu tenho quatro é o expoente do dois o dois é o expoente do três e o três é o expoente do cinco então note que para eu achar um divisor desse número aqui então o que eu vou precisar de fazer é escrever esses números aqui e aqui eu tenho escolhas para os expoentes que eu posso colocar aqui bom aqui eu posso usar até quatro vezes o expoente o fator dois mas eu posso não usar por exemplo então eu tenho na verdade cinco escolhas da quantidade de fatores dois que eu vou utilizar aqui eu vou ter três escolhas aqui eu vou ter quatro escolhas e finalmente aqui duas escolhas então eu vou usar agora o princípio multiplicativo para me dar então que o total de escolhas de divisores desse número é igual a cinco vezes quatro vezes três vezes dois e esse número é igual a cento e vinte o que quer dizer que o número cento e vinte e seis mil tem cento e vinte divisores então para encerrar a aula de hoje a gente vai deixar agora dois problemas para vocês pensarem e a solução para eles vai ser dado na próxima aula e o primeiro problema é o seguinte João tem um conjunto com N elementos ele contou a quantidade de subconjuntos do seu conjunto e encontrou como resposta o número 512 minha pergunta é qual é o valor de N ou seja eu estou interessado em saber qual é a quantidade de elementos do conjunto que o João tinha inicialmente bom um outro problema que eu gostaria que vocês pensassem para a aula que vem é o seguinte Clara desenhou um polígono convexo contendo N lados em seguida ela traçou todas as diagonais do seu polígono e as contou e ela obteve como resultado a quantidade de 65 diagonais minha pergunta é qual é o valor de N ou seja quantos lados tem o polígono que foi desenhado pela Clara e o valor das que foi que foi que foi